Vamos aprender? Inicialmente aplicamos em todos os dentes o ácido fosfórico a 37%. Aguardamos por volta de 40 segundos. Passamos um roletinho de algodão porque o gosto não é muito agradável. E em seguida, lavamos coalho. Esse processo deve ser bem realizado. Retirar todo o excesso de ácido e de dente. Após esse procedimento, secamos. E damos início à aplicação de um produto chamado adesivo dental. Ele também será realizado em cada... Também será aplicado em cada dente. Após a aplicação do adesivo, aplicamos um fotopolimerizador para que haja aderência. E assim, iniciamos a montagem do aparelho ortodôntico dente a dente. Cada dente, ele possui um bracte específico com ângulos e torques que farão com que o dente vá para o lugar correto. Para que sua opusão fique perfeita e em perfeito alinhamento. Após colocar em cada dente, a gente vai ajustar. Afinal, essa é uma fase muito importante. A posição do bracte ditará todo o tratamento. Um bracte colado errado, um dente movimentado para o lado errado. Pela prática, eu já consigo posicionar diretamente, sem a necessidade de nenhum outro acessório. Mas isso é com prática. Se você estiver iniciando, não é viável. Após correta instalação, novamente o fotopolimerizador para endurecer a resina. Aqui, estamos fazendo a manutenção do superior. Colados os bractes inferiores, devidamente colados, a gente coloca o fio. Como utilizamos um aparelho autoligado, todas as aletas são simplesmente fechadas. E estará pronto toda a nossa montagem do aparelho.